Brasil e Cuba, terceiro 7 e 8 para o Brasil, 5 para Cuba, o jogo no tempo técnico do oitavo ponto e ainda bem que foi o oitavo ponto para o Brasil, diferente do que foi o segundo 7 Brasil tenta fazer 2x7x1 na partida tarde da manhã, desta sexta-feira, tarde de amanhã está imperdível, a partir de 2h da tarde os jogos pan-americanos da Record Sheila não consegue pegar, sexto ponto cubano, olha, a partir de 2h da tarde tem basquete feminino Brasil e Canadá, comentários de Magic Paula tem a final do vôlei de praia feminino, disputa da medalha de ouro, também ao vivo tem o nado sincronizado a final por equipes, a graça, a beleza, a força física das moças no conjunto 8 da noite tem Brasil e Cuba no futebol, masculino com o Romário comentando Mari empurrou, ficou no bloqueio, olha deu a bola fora aí a chegada da Mari não foi legal é, na verdade o erro começou nos dois toques da Dani e eles não deram ainda bem né, dessa vez erraram a favor da gente Cuba encosta, terceiro 7 Brasil jogando para fazer 2x7x1 Carcasses, olha que pancada veio com força e veio com efeito a Mari ainda voou mas dá para pegar um saque desse? é complicado, e ela que é a melhor sacadora do campeonato, nessa hora você tem que dar uma esfriada falar que o chão está molhado, mandar limpar o chão, fala que a lente caiu, a lente de contato inventa uma história para parar a partida Carcasses vem pancada de novo de novo na Mari, erro de comunicação, ela agora variou no primeiro saque ela soltou o braço agora, ela tirou o peso da bola o Zé Roberto está desesperado, você está vendo aí na câmera da Record e vai entrar pela primeira vez na partida a Fernanda Garay, número 16 entra no lugar da Paula Pequeno Cuba passou a frente e o Zé Roberto faz a alteração essa estratégia do Zé foi inteligente, não que a Paula estivesse mal na partida mas é para parar a partida e ela quebrar o ritmo desse saque dela que está muito bom para não queimar também um pedido de tempo logo nesse início de terceiro 7 e agora vem pancada ou vai tirar a força? foi pancada em cima da Mari, mas ela pegou a China da Thaísa e ponto brasileiro, essa jogada funcionando, é a terceira ou quarta vez agora a segunda vez com a Thaísa, duas vezes com a Fabizona e agora a segunda vez com a Thaísa, 9x9 e o nome dessa jogada se chama China, Maurício ela vai com o pé atrás, atrás da levantadora e ataca a bola ali na saída dois passinhos por trás da levantadora, ataca na ponta da rede Jaqueline da Prensiva em São Paulo, você viu aí Jaqueline está com a gente nesta grande jornada do vôlei feminino decisão do ouro Claire, bola na ponta com a Siria isso, garai, que defesa bonita Mari bloqueia o partido bola dentro foi dentro sim o décimo ponto do Brasil olha aí a Vila batendo palmas, todo mundo no sufoco, a rede quase manda essa bola para fora 10 para o Brasil 9 para Cuba Brasil venceu o primeiro 7 Cuba venceu o segundo Zé Roberto abre os braços está preocupado o Zé 10x9 Claire levanta errou a Claire bom para o Brasil veio de graça para abrir 2 pelo meio Thaísa foi no bloqueio voltou Sheila bloqueio partido ela encurtou a diagonal ponto do Brasil voltamos a abrir 2 Jaqueline comemora esse é o jogo Virna boa bola da Sheila você vê esses momentos de lucidez que a equipe do Brasil tem que ter a bola não foi bem levantada a Sheila com inteligência deu uma tapinha na diagonal é isso aí está ruim a bola passa para o outro lado que a gente consegue reconstruir contra-ataque e agora conseguimos fazer o ponto Dani Lins deu uma respirada sacando o tático na carcaça olha aí complicou tudo para as cubanas vem de graça para o décimo segundo ponto Sheila com bloqueio simples Borel defendeu foi na rede não volta mais ponto do Brasil 12 Brasil 9 Cuba abrindo 3 pontos no momento decisivo desse meio de 7 e amanhã a tarde olha que tarde de arrepiar ao vivo as emoções do Pan a partir de 2 da tarde hora de Brasília o emocionante duelo Brasil-Canadá basquete feminino Magic Paula vai comentar depois vôlei de praia feminino disputa da medalha de ouro tudo ao vivo tem também a final do conjunto no Nado sincronizado 8 da noite tem Brasil e Cuba no futebol masculino comentários do baixinho Romário tudo ao vivo na Record José Roberto Guimarães está aí na câmera exclusiva da Record o técnico de Cuba foi quem parou o jogo queima o primeiro pedido de tempo com 12 a 9 para a seleção brasileira Virna é a equipe voltou a jogar bem agora eu estou gostando da Dani Lins Maurício ela está começando a voltar a lucidez do jogo ela deu uma esfriada na Paula ali na Mari no jogo começou a botar a Sheila mais o jogo a Sheila é um atacante do Brasil que pode ser mais utilizada mais explorada como uma jogadora de muita velocidade é esse jogo é esse jogo que ela tem que ter contra Cuba Dani Lins sacando na Carcasses Cleher Palácio pancada da Palácio na diagonal Cuba tenta reação 10 Cuba 12 Brasil Brasil venceu o primeiro 7 Cuba empatou 1 7 a 1 estamos no terceiro 7 o Brasil ligado na Record é a revanche de 2007 o ouro em 2007 foi de Cuba o Brasil tenta voltar ao ponto mais alto do pódio o que não acontece desde 99 erro de ataque da Cubana ponto de graça para o Brasil Brasil 13 a 10 é o terceiro 7 aí o Zé Roberto falando qualquer coisa ali com a Sheila e também com a Fernanda Garay as duas estão na rede Mari sacando na Carcasses ponto de saque do Brasil 14 a 10 belo saque da Mari a Mari que é a maior pontuadora da partida com 16 pontos já fez 3 aces vamos caminhando para vencer a segunda batalha do jogo para fazer 2 7 a 1 Mari ele levanta a bola de tempo Fabi defendeu o Garay que desatenção é essa é a Fabizinha defendeu ficou todo mundo acho que espantado com a defesa da Fabi será isso não na verdade Maurício quando você cai do bloqueio você vira às vezes você não tem tempo de reação e a Garay foi com a mão errada aí na bola é a torcida Cuba 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 Silie Garay na mão da Dani Lins Sheila usa o bloqueio Fabizinha Dani Lins Sheila de novo agora largou voltou Sheila defendeu Dani Lins empinou Fernanda Garay bateu voltou Dani Lins Fernanda Garay de novo ponto do Brasil 15 Brasil 11 Cuba vamos nos encaminhando para o momento de decidir o set para o momento de fazer dois sets a um é impressionante toda vez que a Fernanda Garay entra na equipe do Brasil ela entra com bravura com coragem uma jogadora que está estreando na seleção brasileira e com muita personalidade mais um excelente saque brasileiro com a Thaísa grandes defesas cubanas Dani Lins olhou para trás tocou na Fabizinha 16 a 11 Fã 2011 está na recorta com o Brasil